Olá, sejam bem-vindos aos dias da Casa Sustentável da Leroy Merlin. Em nome da Sangobá, Portugal, quero agradecer o convite que nos foi feito para podermos falar de sustentabilidade. E sustentabilidade é o nosso propósito, é o propósito da Sangobá. O nosso propósito passa por Make the World a Better Home. Com isto queremos dizer que queremos melhorar a nossa casa, o nosso mundo, o sítio onde vivemos. Como? Indo ao encontro, criando, inventando soluções inovadoras, tendo em conta os recursos disponíveis no planeta. O nosso propósito passa também por atingirmos a neutralidade carbónica em 2050. Ou seja, em 2050 a Sangobá compromete-se a absorver todo o CO2 libertado que produz. Muito bem, passado esta introdução, hoje estamos aqui para falar de soluções de isolamento térmico pelo exterior. Como sabem, o isolamento térmico pelo exterior é uma solução que já se aplica há bastantes anos em Portugal e tem vindo a ganhar relevância no nosso mercado, de acordo com normativas também europeias que são emanadas no sentido de tornarmos os nossos edifícios mais eficientes energeticamente. Portanto, é esse também o nosso objetivo de apresentarmos as soluções de isolamento térmico pelo exterior, hoje aqui em parceria com a La Roa Merlant. Portanto, eu começo já por apresentar o primeiro dos sistemas, dos vários sistemas que nós temos disponíveis para vos apresentar hoje. E começo pelo sistema Weber Therm Classic. O sistema Weber Therm Classic é um sistema baseado em placas de poliestireno expandido. Este tipo de placas caracteriza-se por ter uma condutividade térmica baixa, o que o torna mais isolante. Obviamente, ao termos uma condutividade térmica mais baixa, teremos, combinado com a espessura, e quanto mais espessura tivermos a placa isolante, teremos uma resistência térmica superior. Portanto, este sistema que eu vos estou a mostrar, tem como base, como já disse, placas de poliestireno expandido, e é um sistema que pode ser usado em obra nova, em obra de reabilitação também. Como vantagens, tem o facto de reduzirmos as pontes térmicas, trata-se de um sistema contínuo, trata-se também de um sistema em que resolvemos muitos problemas de infiltrações, e alguns problemas que nos atormentam ao longo da vida, por exemplo, as fissuras nos edifícios. É um sistema, obviamente, que, desde que vem aplicado, resolve esse tipo de problemas. No entanto, a sua principal função é tornar os edifícios mais eficientes energeticamente, e também dar e criar conforto térmico para as pessoas que neles habitam, que é o nosso caso, o caso de todos nós. Portanto, está aqui um exemplo do sistema, em que podemos ver, portanto, obviamente, temos uma cola, que é o Weber Therm Pro. Usamos o Weber Therm Pro para fazer a colagem desta placa de poliestireno expandido, deste sistema Weber Therm Classic, e, posteriormente, à sua colagem, que pode ser feita em obra nova ou em realização, teremos, então, um duplo barramento armado, como podem ver, com uma rede de 160 gramas, uma Weber Therm Red normal, um primário e um acabamento decorativo. Obviamente que este sistema é um sistema muito interessante quando queremos comparar qualidade-preço. Numa relação qualidade-preço é um sistema bastante interessante. Podemos também, partindo deste sistema, adicionar vários tipos de acabamentos. E passo logo também a dar aqui um exemplo, um sistema que nós temos que se chama Weber Therm Ceramic Light, em que nós podemos combinar a utilização de um sistema de isolamento térmico com uma cerâmica. E estas cerâmicas podem ser de baixo formato, de pequeno formato, ou de grande formato, combinando aqui entre sistemas Weber Therm Ceramic Light e Weber Therm Ceramic Plus. Obviamente que, se falarmos de peças de grande dimensão, e nós aqui limitamos um bocadinho até aos 30 kg por m², enquanto sistema, teremos também fazer uma combinação de argamassas para chegarmos a esses, podermos colar esse tipo de peças cerâmicas. Quando se tratam de peças de pequeno formato, o sistema é muito semelhante ao sistema tradicional, apenas com alguns cuidados, no que diz respeito à fixação mecânica. E aproveito também a oportunidade para dizer que nós comunicamos sempre os sistemas enquanto solução. Para nós, um sistema é um conjunto de produtos associados, e esse conjunto de produtos associados, obviamente, trará um sistema. E porquê? Porque nós recomendamos, desde as argamassas cola, desde as placas isolantes, desde as redes, a fixação mecânica, acabamento, primário, todos os perfis que envolvem o sistema, perfis de esquina, perfis de pingadeira, perfis de junta de dilatação, nós, Sangoma Portugal, temos todos os acessórios indicados para este sistema. Obviamente que isto, em termos de aplicabilidade, funciona sempre melhor para quem compra o sistema, porque tem sempre a marca associada ao sistema e poderá sempre recorrer à nossa ajuda, enquanto fornecedores de um sistema completo, como nós costumamos dizer. Passando para o sistema de colagem de cerâmica. O sistema permite também a aplicação de revestimentos mais finos. Como sabem, em Portugal, temos um bocadinho a tendência de optarmos por acabamentos mais finos, mais nobres. Portanto, este sistema também permite a utilização desse tipo de acabamentos. Por norma, aplicamos um Weber Plast Décor, com um acabamento, que pode ser numa textura fina, pode ser numa textura média, e numa recente inovação, pode ser com o Weber Plast Décor Plus. É um produto que resiste muito mais ao envelhecimento. Portanto, é uma evolução, um desenvolvimento de um produto que é recente, que vem dar resposta a quem pretende mais durabilidade nos acabamentos. Temos também, neste mesmo produto, uma inovação que passa pela aplicação de cores escuras, cores intensas em fachada. Obviamente, com a alteração da arquitetura, hoje em dia estamos muito perante a arquitetura moderna, com casas de fabrico mais... fugindo um bocadinho ao tradicional, e nota-se claramente um aumento ou uma opção superior por cores intensas, com as cores escuras. Portanto, o Weber Plast Décor Plus vem dar resposta a quem quer uma cor intensa sobre um sistema de isolamento térmico. Portanto, passando depois também para mais um sistema que nós temos, que é o Weber Therm Natura, como podem ver aqui. O Weber Therm Natura é um sistema que vem dar resposta quando o cliente pretende ter um sistema 100%, digamos, sustentável. Portanto, indo um bocadinho de encontro àquilo que estamos aqui a fazer hoje, que é falar de sustentabilidade. E porquê? Porque combina a utilização de placas de cortiça, obviamente que é uma placa específica para o sistema de isolamento térmico, combina essa utilização com argamassas à base de cal. Não só as argamassas, como também o acabamento é à base de cal. Ou seja, temos aqui um sistema em que, caso o cliente pretenda não introduzir materiais cimentícios no seu sistema, portanto, o sistema Weber Therm Natura vem dar resposta a esse requisito. Pode ser também utilizado em obra nova e em renovação. Obviamente, falamos muito hoje de renovação e aproveito para fazer aqui uma parte, porque, como todos nós sabemos, nós temos edifícios já com bastante idade e necessitamos de os reabilitar, como é óbvio. Então, o sistema de isolamento térmico, por isso mesmo, como intervenção é feita pelo exterior, ou seja, não vamos importunar ou não vamos limitar quem vive dentro dos edifícios, portanto, e podemos fazer esta intervenção pelo exterior. é uma das grandes vantagens também quando optamos por sistemas de isolamento térmico pelo exterior. Sistemas ETICS, no nosso caso, Gama Weber Therm. Deixo também só aqui uma nota que também é possível aplicarmos cortiça para que ela fique à vista. Também temos esta solução disponível. não tem que obrigatoriamente ser revestida, mas temos também a solução de aplicar o sistema de isolamento térmico com cortiça à vista. Portanto, passando para mais um sistema, apresento-vos o sistema Weber Therm Mechanic. E o sistema Weber Therm Mechanic é um sistema de isolamento térmico que vem dar resposta a algumas exigências ou requisitos que nos foram fazendo também ao longo do tempo. Nomeadamente, a questão de reabilitar fachadas em que o suporte não está regularizado. Falo, por exemplo, em fachadas com pedra antiga, suportes irregulares, em que temos um reboco térmico com uma condutividade baixa. Neste caso, para terem uma ideia, tem uma condutividade de 0,042, o que é muito interessante para um reboco térmico. Obviamente, também pode ser usado em obra nova, terá as suas vantagens em reabilitação e muitas vezes também em suportes que não são tão regulares. Por exemplo, redondos, em que não temos possibilidades de aplicar uma placa, temos sempre um reboco que é eficiente termicamente para dar resposta a esse tipo de soluções. Pode ser, é acabado de uma forma normal como se de um sistema de isolamento térmico se tratasse. Isto porque o reboco térmico apenas substitui a placa isolante. Funciona como placa isolante. Todo o tratamento que se lhe der a seguir é o mesmo que daremos a um sistema de isolamento térmico tradicional ou normal como os que já vimos até aqui o Weber Termo Classique ou o sistema Weber Termo Keramico. Passando aqui para os sistemas minerais. Tem sido uma aposta muito forte da Sangoban os sistemas minerais e aqui mais também numa perspectiva de comunicarmos e desenvolvermos e oferecermos ao mercado o que é uma solução completa Sangoban. E porquê? porque combinamos aqui as marcas Weber e falamos Weber associada a argamassas e combinamos as placas isolantes da Isover marca também Sangoban. E começo por vos apresentar o sistema Weber Termo Mineral. O sistema Weber Termo Mineral é baseado numa placa de lã mineral como o próprio nome indica. É uma placa que tem uma excelente densidade e vem dar um requisito adicional ao que é a questão por exemplo do fogo que é uma questão que muitas vezes é em edifícios com altura considerável que nos preocupa. E porquê? Por exemplo está regulamentado que num edifício acima de 28 metros para além de o sistema ter que ter uma classe de reação ao fogo a placa isolante também tem que ser uma placa com uma excelente reação ao fogo uma excelente classe de reação ao fogo. Para terem uma ideia esta placa que se chama Weber Termo TF Profi que faz parte do sistema Weber Termo Mineral tem uma classe de reação ao fogo A. Portanto a melhor classificação que qualquer material pode ter na classe de reação ao fogo. O sistema é combinado também com as argamassas Weber Term Pro para colagem para barramento como falámos também um bocadinho até aqui mas tem também algumas especificidades temos que partir de um suporte regularizado para aplicarmos este tipo de sistema e além do suporte estar regularizado também temos que prever a fixação mecânica do mesmo. Este sistema apenas permite revestimentos finos revestimentos que não sejam pesados estamos a falar aqui de acabamentos decorativos acrílicos que é a solução normal ou tradicional que nós temos para este tipo de sistemas aproveito também para falar do nosso sistema Weber Termo Confort no seguimento daquilo que falamos destas duas soluções de lãs minerais o sistema Weber Termo Confort é constituído por uma placa isolante que se chama Weber Termo Clima 34 quais são as vantagens aqui estamos a falar de uma placa que tem uma como o próprio nome indica tem uma condutividade térmica de 0,034 é um sistema excelente para quando queremos combinar isolamento quando queremos combinar reação ao fogo e uma das características também fundamentais hoje que é para termos um bocadinho de sossego nas nossas casas que é a questão acústica é muito importante estarmos nós passamos o dia extremamente cansados ouvir barulho para aqui para ali e estes sistemas permitem que chegamos à nossa casa e tenhamos aquele conforto que necessitamos para estarmos efetivamente sossegados e podemos desligar dos nossos trabalhos para quem tem trabalhos mais intensos e para os outros também como é óbvio portanto combina três características fundamentais portanto esta é a nossa gama de isolantes de isolamento térmico isolamento térmico pelo exterior a gama Weber Therm combinando também aqui um conjunto de materiais alguns deles como por exemplo no caso do Weber Therm Confort esta placa de Clima 34 mais de metade das matérias-primas que são utilizadas são recicladas portanto é muito importante e isto também vai um bocadinho de encontro ao propósito da Sangoban e ao propósito da Leroy Merlin falarmos aqui um bocadinho de sustentabilidade um bocadinho que como sabem como vamos nos aperceber será um tema de futuro será um tema muito importante para todos nós para os nossos filhos para as futuras gerações que aí virão será muito importante e cada vez este tema estará mais na ordem do dia nós estamos a fazer a nossa parte a Leroy Merlin também está a fazer a parte deles e todos juntos acho que vamos ao encontro de um mundo melhor queria terminar só com algumas notas que é há outros tipos de acabamentos possíveis também para os sistemas nomeadamente acabamentos lisos que também podemos incorporar no sistema no entanto esses sistemas carecem um bocado de acompanhamento e de tratamento individual caso alguém pretenda um sistema Weber Term com acabamento liso a Leroy Merlin a São Govás estaremos disponíveis para falar um bocadinho e para vos aconselhar a melhor solução possível para ir de encontro ao sistema que vocês pretendam os sistemas estão tipificados estão devidamente definidos no entanto não temos muita margem de manobra para conjugar aqui algumas soluções mas estamos também dispostos a poder ver essas situações pontualmente com cada um de vós da minha parte resta-me agradecer o convite feito mais uma vez pela Leroy Merlin em nome da São Govás Portugal a sustentabilidade é o futuro a sustentabilidade terá que ser uma preocupação de todos nós e vamos à procura do mundo sustentável vamos à procura dos dias sustentáveis assistam aos outros workshops que a Leroy Merlin gostar de proporcionar é uma grande oportunidade para todos nós para podermos aprender para podermos perceber mais para podermos combinar os melhores materiais a utilizar nas nossas casas para irmos de encontro ao nosso conforto aumentar o nosso conforto mas também ajudar o planeta que é todos nós e como sabemos está a passar uma má fase no que diz respeito à questão da sustentabilidade muito obrigado bm o Abertura